Música Olá pessoal, meu nome é Sari Stey E sejam bem-vindas ao meu canal Hoje eu trago pra vocês a receita mais fácil que tem pra se fazer uma gola em crochê É essa gola aqui, com esse ponto maravilhoso Tem gente que não conhece tricô e crochê e se engana, acha que é tricô Porque ele é um pontinho com um desenho diferente E gente, dá pra fazer com qualquer fio, em qualquer tamanho E sem precisar ficar contando ponto, contando correntinha e tudo mais Vocês podem fazer no tamanho que vocês quiserem Uma gola bem alta como essa, uma gola baixa Essa aqui, por exemplo, dá pra usar num dia muito frio E se cobrir toda, sabe? Aquele dia que a gente tá na rua, quem pega ônibus pega uma ventania Dá pra cobrir, tem espaço porque eu fiz bem alta Essa gola aqui eu já fiz de vários tamanhos Fiz infantil, fiz adulto pra presentear E muita gente me pergunta de uns destaques que às vezes aparecem no meu Instagram Dessa gola aqui que eu tinha feito com ela Que foi com um fio que o meu marido trouxe de viagem uma vez Mas que é no estilo cupcake, aquele redondo que vai trocando de cor, sabe? E aí eu lembrei que seguido tem gente que pergunta e eu ainda não tinha feito essa gola fácil aqui no canal Então vai ser um vídeo pra vocês deixarem aí na manga Quando lembrou que precisa fazer uma gola bem rapidinha, bem fácil Dá pra fazer essa, certo? Eu optei hoje por um fio que ele é com maioria de algodão na composição Pra ficar diferente até dessa aqui Tem gente que não consegue usar muito os fios acrílicos, né? Então eu acho que o algodão é uma boa opção E uma outra coisa bacana é que o avesso é muito bonito Vou trocar o lado pra vocês verem que o avesso fica super bacana também Olha só Dá super pra usar nos dois lados Olha que ponto diferentão que fica Eu achei, comentei até no vídeo, vocês vão ver Eu achei que o mesclado contribuiu pra que tivesse esse efeito diferente no ponto Fiz com fio pelúcia também pros guris pra ficar bem fofinha Conjuntinho com o gorrinho de urso Que também tem vídeo aqui no canal Então é uma gola super versátil Dá pra fazer, não tem especificação É qualquer fio, é fio grossão Já fiz com urbano também Dá pra fazer com fio mais fininho Dá pra fazer mais curtinha Eu espero que vocês gostem, beleza? Vamos lá Bom, pra fazer essa gola eu vou usar esse fio Zen Da Cisne Tem um tex de 535, vem 100 gramas e 187 metros, tá? É um fio 90% algodão e 10% acrílico Achei bem fofinho E a cor é a 400 É aquela cor que engana, sabe? Que a gente não sabe dizer se é azulado ou esverdeado É bem, bem bonita a cor A quantidade de novelos que eu vou usar Eu não sei informar ainda Porque eu não teci uma peça piloto pra esse vídeo Porque é uma receita que eu já faço há muitos anos Então a gente vai descobrir juntas aqui Até eu chegar na medida da minha outra gola O quanto vai de novelos E eu vou contando pra vocês A agulha que eu vou usar é a agulha 5mm, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela gola que vocês viram ali no começo do vídeo Vou apertar aqui pra vocês enxergarem a lateral Mas ela tá um pouquinho mais abertinha E vou tirar a medida Tá aqui pro lado pra vocês verem 37 centímetros Então, 37 esse lado 37 o outro lado, né? Porque eu vou fazer circular Então, 37 vezes 2, 74 Então eu vou fazer 74 centímetros de correntinha Pra começar a base dessa gola Vamos lá, então Ok, fiz os 74 centímetros aqui Já marquei aqui a primeira correntinha que foi feita, né? E agora eu já vou começar trabalhando meio ponto alto direto aqui, tá? Então, vou fazer uma laçada Ó, vou inserir a agulha aqui Vou puxar e vou tirar tudo junto Mais meio ponto alto, ó Tira tudo junto Laço Insiro na correntinha Tira tudo junto E a gente vai trabalhar essa gola inteira com meio ponto alto Só vai mudar depois o local de inserir a agulha, tá? Então, aqui a gente vai completando Vai ficar um degrauzinho aqui Que depois eu vou mostrar pra vocês que a gente fecha, tá bom? Quando encontrar ali, eu mostro como é que fica Então, completem aí essa primeira carreira Só fazendo meio ponto alto Por toda a volta Ok Fechei essa carreira Chegando aqui Cuida pra não confundir E não ficar torcido E vocês fazerem assim, ó Porque não é uma carreira com A mesma base, né? A gente tem esse desnivelzinho aqui Que depois, ó Vocês vão botar na agulha E vão puxar pra cá E vão costurar Vão arrematar Certo? Então, olhem Organizem bem Pra ver se não vai estar virado E é assim mesmo com essa pontinha, tá? Agora, a gente vai seguir trabalhando em meio ponto alto Deixa eu tirar aqui da agulha pra você explicar Mas ao invés de inserir a agulha aqui Tá vendo que tem essas duas alças? A gente não vai pegar Nem essa E nem essa A gente vai pegar essa terceira alça Que tá aqui atrás Escondida, ó Tá? Tudo em meio ponto alto Então, ó Não é a primeira Não é a segunda É essa aqui de trás Deixa eu fazer mais alguns aqui Pra vocês conseguirem visualizar bem a posição Aqui, ó Normalmente, a gente insere a agulha aqui Certo? Pegando essas duas alças Não é nenhuma das duas Conta, ó Uma, duas É a terceira Que tá aqui atrás, ó E a gente vai fazer Só Meio ponto alto Sempre nessa terceira alça No que a gente vai virando aqui, ó Já vai ficando Essas duas alcinhas Caidinhas pra frente Já vai ficando bem fácil De identificar Essa terceira alça E o que que isso faz Deixa eu puxar mais fio aqui Isso faz ficar Esse efeito aqui, ó Das duas alcinhas pra frente Soltas, ó Que vai parecer Que tem A... Listas, ó Tá vendo? Essas aqui, ó E outra coisa que eu quero mostrar É o começo Deixa eu mostrar aqui Ó Fica só um desniveuzinho aqui E tá beleza Deleta essa De mostrando agora Ó E o efeito que fica É essa correntinha aqui, ó Tá vendo? Que fica exposta Que parece listas, ó Tá vendo? Parece essas listras aqui, ó Que dá esse efeito Bacana Então Agora que a gente já fez Essa união aqui É só trabalhar circular Sempre com meio ponto alto Pegando nessa Terceira alça lá de trás Até a altura que vocês quiserem Que a gola fique Pode ser mais baixinha Pode ser mais altinha O legal é ir experimentando Tá? E é um ponto gostoso de fazer É um trabalho que dá pra fazer Sem pensar muito Dá pra fazer Olhando televisão É aquele Crochê relax, sabe? Então é bem Bem gostosinho de fazer Eu prefiro fazer assim E arrematar aqui depois E fazer um trabalho Circular Do que fazer um trabalho Que a gente precisa de costura Até porque não teria Esse efeito aqui Pegando atrás A gente consegue Quando é feito No circular Certo? Então agora Vou tecer mais um pouco aqui E volto quando tiver Um pouquinho maior Pra mostrar pra vocês Ó, pessoal Esse aqui é o resultado De um novelo Tá? Aqui Tá a minha gola Modelo Não vai dar pra ver Na tela inteira Mas ó Ainda falta um pedaço Tá? Então eu vou seguir fazendo Mas Pra quem quiser fazer Uma gola Com um novelo Dá sim O que eu faria É ela não tão larga Pra ela não ficar Muito solta No pescoço E baixinha Eu faria ela aqui Assim ó Mais justinha E esse material aqui Todo daria pra ficar Pra cima Então dá sim Pra fazer uma gola Com um novelo Eu vou partir Pro segundo Deixa eu medir aqui Pra vocês terem ideia Do rendimento do fio Aqui a gente Pra ver como é que vai ficar Eu achei que O caimento Vai ficar muito bom Que eu gostei muito Desse fio Olha que lindo Que fica essa trama Gente Olha só Tá maravilhoso E uma outra coisa Que eu achei bacana É Não sei se é por causa Desse fio aqui Com esse Com essa Com essa mescladinho Olha que lindo Que fica O lado avesso Olha Que ponto bonito Dá tranquilamente Pra usar Dos dois lados Eu já tinha visto Que o avesso aqui Tinha ficado bacana Mas eu acho que Ficou mais bonito Pela questão da mescla Né Olha que legal Esse ponto aqui também Curti Então aqui Vou partir Pro Segundo novelo E aí Venho aqui Com ela Prontinha Pra mostrar pra vocês O tamanho E como ficou Certo? Bom Gente Terminei aqui Fiz mais ou menos Do tamanho Do tamanho da outra Eu vou arrematar Com vocês E depois Vou subir a câmera Pra mostrar O tamanho Todo Né Que Que ficou Eu cortei o fio aqui Não usei todo O novelo Sobrou bem pouquinho Porque eu achei Que já ficou Num tamanho bom Se eu tivesse Só os dois novelos Daria pra fazer tudo Mas como eu tenho Um terceiro Eu vou guardar Esse aqui Pra fazer alguma Outra coisa Com Com o finalzinho Então Eu tava Eu tava aqui E aí Eu vou pegar Aqui atrás Também Mas eu não vou Fazer o meio Ponto alto Eu vou fazer Um ponto Baixíssimo Tá? E aí A gente passa É esse fiozinho Aqui por dentro Pra fazer tipo Um nozinho Tá? Aí vamos colocar Na agulha Aqui Ó E eu quero Que isso aqui Deixa eu virar Fique bem Arrematado Pra cá Ó Tá? Então eu não vou Pegar mais Essas alças Aqui Eu vou pegar Essa daqui Aqui atrás Ó Seria um ponto Né? Vou passar por aqui Ó Pra trazer Esse aqui Mais pra cá Tá? Passei aqui E vou fazer Um outro Nozinho Ó Vou passar de volta E uma agulha Muito grossa Porque eu pego De tapeçaria Mas era que tava Aqui na minha mão Dei um nozinho De novo E aí Vou passar Aqui na trama De por dentro Da trama Ó Mais uns pontinhos Pra ficar no caminho E volto Ó Faço Fazer um outro nozinho Fazendo uns nozinhos ali Mas a agulha Não é uma coisa Que trabalhe Tanto, né? Não tem tanto Problema Ó E aí A gente corta o fio Certo? A mesma coisa Aqui do outro lado Que foi aquele primeiro Que a gente deixou Lembra? Que tá esse desnível Aqui Ó Coloca aqui E aqui Também A gente quer Vim pra esse lado Então primeiro Eu vou inserir A agulha aqui Pra passar Ali pro outro lado Né? Vou virar Que fica mais fácil Ó Vou fazer a mesma coisa Vou passar por dentro Aqui, ó O ponto Vou fazer uma argolinha Aqui, ó Vou dar um nozinho Vou dar mais de um Se quiser Porque esse fio aqui Tá curto Eu não vou poder Passar tão Tão longe Ó Depois que eu dei o nó Eu só coloco Na trama aqui Beleza? E corta Vou mostrar ela inteira Ó, gente Tá aqui as duas Coloquei a fita aqui Ficou em torno de Quarenta centímetros De altura Fica bem Bem fofa Lembrando que dá pra fazer Com um novelo só Se vocês fizerem Um pouco mais estreitinha Vai ficar metade Disso aqui Fica uma gola Bem bacana também E, gente Aquilo que eu falei É a gola mais fácil Que tem de crochê Fica bem bacana Dá pra fazer Com vários materiais Assim como eu fiz A de pelúcia Pros guris Qualquer fio colorido Acrílico Algodão Acho que fica um Caimento bem bacana E o que eu mostrei Também que eu achei Bacana que dá pra usar Do outro lado Principalmente com esse Efeito dos fios Mesclados Beleza? Mais um vídeo pronto Eu espero que vocês Tenham gostado Deixe o feedback Aqui nos comentários Me diz se vocês gostam Desse vídeo De peças super fáceis Como essa daqui Eu tenho reparado Que vocês acabam Tecendo mais E me mostrando mais Projetos desses Que são mais fáceis É verdade isso ou não? Me contem aí nos comentários Tá bom? Um beijão E até a próxima Tchau Tchau Tchau